Alô galera que tá falando aqui, eu venho em gravações do Rio dos Paredões, proprietário do mini paredões que eu tinha, galera. Se inscreva aí no meu canal, deixa o seu like, ativa o sininho pra receber as notificações, que todos os dias eu tô postando vídeo novo pra vocês, beleza rapaziada? Tamo junto, se inscreva aí, viu? É nóis, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!